Se eu não me engano, eu me engano, pra errar de novo Se eu não me engano, meu coração primeiro faz um trem dor Mas como é que não erra, se o seu beijo é mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você é a vela Na pôr do rindo eu já perdi Quem sabe só dá voz de cana, você não vai Cê não merece chão, 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 chão Não sei quem vale menos Se é você que chão Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você, eu quero ouvir o quê? Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece Não sei quem vale menos Se é você que chão ou sou eu quem vou Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece Não sei quem vale menos Não sei quem vale menos Se é você que chão ou sou eu quem vou cair Antes de você buscar Sua roupa de amanhã Eu quero ouvir Chama no vizê Isso é varei fernandês Balança, 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 bebê Oh, oh, oh É pra lascar o coração Maceió, só quem tá feliz Joga a mão e se me grita Ei, 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 ei Para e perder Eu quero ouvir Eu quero ouvir Quem ficou de mato pra me seguir Quem sabe quando eu quero ouvir Tu, 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 po, po, po Você sabe, né? Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu porco fraco o quê? Meu porto fraco, solta a voz e diz, eu quero ouvir Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser vencer Meu marceio é só chamar Eu quero ouvir Vai beber Bota suílio Bota piseiro Chama na fechada os paredes Alô, Mari Fernandes E sabe que eu não existo Corro pra ficar contigo Meu porto fraco Meu porto fraco, solta a voz e diz, eu quero ouvir Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E o que? Vai beber Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Meu marceio é só chamar Eu quero ouvir Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas Vai beber Vai beber Vai beber Vai beber Vai Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem de respeito Tem de respeitar Joga, 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 joga Cadê o amor que você me trocou E pagou Que ela me garanteu E o que? Correndo que vá Começou Que a cara Pro lado Pro outro Lá sim Marcia Agora quer de novo Se acha que eu vou dizer não E o que? Não Chama a mão em cima e diz o que vai Balança, balança, balança vai Passa lá e cai, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, toma, 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 toma Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo, eu disse passa lá e cai, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo, passa lá e cai, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar Quebrou a cara, vem quebrar minha cama Nossa senhora Chama, 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 chama no pincelê Semana, pelas, balas, balas É a pressão das paredes Vai, bebê Ei, não adianta falar mal não, filho Eu tenho uns áudios que te entregam, viu Jala a mão em cima, só quem tá solteiro Vai, 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 vai O que? E num grupo, com as amigas Só faz, joga a mão e se me diz Vai, vai, vai,對 Eu tenho um salar e a minha Os áudios que te deram, os áudios que Quem sabe joga a mão e se me diz Opa, tá aí o teu gemido Que eu faço contigo te chamando Que gostoseta, porra, dói Opa, tá aí o teu gemido Que eu faço contigo te chamando Que gostoso, tá, mas é só Opa, tá aí o teu gemido Que eu faço contigo te chamando Que gostoso, tá, mas é só Opa, tá aí o teu gemido Que eu faço contigo te chamando Que gostoso, tá, mas é só Fala, Maurício! 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 Senti ciúme dela com você E o que? Mas sei Eu vejo suas histórias Eu nem quis comentar É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo Eu tô querendo outra posição E nem tô Quem sabe salta a voz e diz o que? Pra você me amar E agora Espera Pra você me amar Na rua em casa Em qualquer lugar Chama no piseiro Pra minha espada Pra minha espada Eu avisei É pra lascar o coração E sei Que valeu Sorte e tudo E que na minha Sinto ciúme dela com você Mas sempre Eu vejo suas histórias Eu prefiro escolher É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo Eu tô querendo outra posição E nem tô Quem sabe salta a voz e diz o que? Eu quero ouvir Espera Espera Pra você me amar Na rua em casa Em qualquer lugar Isso é baripé Tchau 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 E eu Me apaixonei E o que? Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher Que quer amor Meu marcelor Eu quero ouvir Joga a mão e diz É só sentar Você tá aqui Pô, tô, 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 tô Pô, tô Pô, tô, tô Pode dar É só sentar Uma gain Você tá aqui Uma gain Você tá Pô, tô, tô, tô Pô, tô, tô Senta Pô, tô, tô Pô, tô, tô Pô, tô Pô, tô Ó Tira o pé no chão E eu me apaixonei A sociedade Música Essa música que eu vou cantar aqui em Maceió agora Tô muito feliz de estar fazendo parte desse São João Que festa linda Pelo amor de Deus, que festa maravilhosa O nome da música é Intuição Quem sabe canta comigo Mari Fernandes Só tem duas coisas no mundo que não falha Uma é a lei do retorno A outra é a intuição de uma mulher Quem sabe canta comigo assim O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai Vai Me deixa Tente em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o que Maceió? Vocês são fora de mão Chão, 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 chão Isso é glória e perda Pra mascar o coração A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Oh, 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 oh E o que? Vai Me deixa Tente em outra cama Só pra você ter certeza Vai Vem de outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Tente em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou Eu sou o que? A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta O nome do sucesso é só de imaginar Mari Fernandes é vaqueiro Puxa Marcelinho Mari Fernandes E o original Quem sabe que é o que? Só de imaginar Que hoje Todo meu amor E o que? E dói só de pensar E só de lembrar Que hoje De provar amor E melhor vez O que eu sou E nada que dá Eu queria Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem Mas tudo bem a sua atitude Quem sabe Quem sabe salta a voz e canta aí Meu amor E você é alguém Com a boca que nem uma boca Merece provar Você nunca soube o que é amar A memória que merece ser esquecida E só dá de lembrar Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes é original É pra rasgar o coração É pra rasgar o coração Só de imaginar Que hoje Todo meu amor E o que? Você nunca soube o que é amar E só de lembrar E ficar muito feliz com você Eu queria voltar a vida Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude Sem dificuldade Quem sabe salta a voz e canta o que é E você é alguém Que nem que merece conhecer Tua boca que nem uma boca Merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém Que nem que merece ter a vida Ou uma memória Que merece ser esquecida Só dá de lembrar E você nunca soube o que é amar E você é alguém Que nem que merece conhecer Tua boca que nem uma boca Merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém Que nem que merece ter a vida Tua boca que nem uma boca E você é alguém Que nem que merece ter a vida E você é alguém Que nem que merece ter a vida Só dá de lembrar J.H.C. J Corinthians! Tô me sentindo carente Vou nunca mais, tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando terror E o que? Maracosta, o senhor de novo Sou a vida, a vida vai saber A água não me descer Bota, vai, bota, vai Joga a mão e diz o quê? Ai, 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 ai Mas quando você joga Com dança nas pernas A gente é bom demais Ai, 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 ai Mas quando você senta Se você senta Onde você vai Ai, 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 ai Mas quando você joga Com dança nas pernas A gente é bom demais Mas isso é bom demais Joga de lá de baixo Ai, 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 ai A gente é bom demais A gente é bom demais A gente é bom demais E o homem sentindo o caete Botou o carnasto, o lego Chega na minha mão A desanar e dá cheque No bar Já o morre se me diz o quê? Saudade, cara, malvada Se cara, malvada, gosta Se cara, malvada, gosta Se cara, malvada, gosta Se cara, malvada, gosta Mas sabe o que diz Que fala não, não é só Bota, vai, bota, vai Só quem tá solteiro diz Que fala não, não é só Se cara, malvada, gosta O que você faz? Gosto quando você joga Com esse lado perigoso A D.M. é muito demais Gosto quando você se... O que você faz? Gosto quando você joga Com esse lado perigoso A D.M. é muito demais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Isso é bari perante Vai, meu machê, ó Vai, meu machê, ó Vai, meu machê, ó Tudo bom, amor? Vai, meu machê, ó Vai, meu machê Vai, meu machê Vai, meu machê Cheguei cansada do serviço, querendo me envolver Eu fui na sua casa e cadê você? Cê acha? Joga lá em cima, você É o jovem, é o jovem Ela fala que eu não peço, gosto da cachorra Alguém aqui é na putaria? Ela fala que eu não peço, gosto da cachorra A minha vida é putaria, eu não tô malendo rara Só que ontem eu tava em casa, quem tá solteiro de... Eu cheguei cansada do serviço, querendo me envolver Eu fui na sua casa e cadê você? Cê acha que eu sou trouxa? Olha, vem pra minha cara, o quê? Oh, ali, oh, a tutava, lá é voada Oh, ali, oh, a tutava Oh, ali, oh, a tutava, lá é voada Jogana Cê, pra Jolira Maceió Só quem tá gostando do Choramara, dá um gritão aí pra eu saber Que festa linda, viu? Essa música que eu vou cantar pra vocês agora Essa aqui tá quase no top 10 das mais ouvidas do Brasil Pois é, o nome da música é Comunicação Falhou Cês conhecem? Chama, Marcelinho! Tchau, tchau! 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 Pode não olhar, me imposta pra tentar tirar minha paz Muda telefone, muda de cidade, vai! Mas esqueça-me, se for capaz, isso é marido É, é, é A, 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 o venho tá lindando, os novos atos Indo pra lugares que não me acopiou Tá se enganado e nem sabe disso E dar outras bocas depois Fazer sexo, fazer Mas esqueça-me, se for capaz, pode namorar Me imposta pra tentar tirar minha paz Muda telefone, o quê? Mas esqueça-me, se for capaz, a C.O. seis são demais Mas o estado do Alagoas é um dos melhores estados pra se tocar E pronto Foda a vida que a gente passa na Lagoas é isso Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente não se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Eu quero dormir Pra brincar Pra brincar Quem sabe de uma boa e diz o quê? Na minha cabeça não tinha você Aí me beijoou Me falou de amor E só sossegou Ai, pera, pera Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijoou Me falou de amor E só sossegou Alô, meu pássio Eu já tava bem E só sossegou Alô, meu pássio E só sossegou Alô, meu pássio 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 Não tinha porquê Você me ligar Pra sentir As ondas de se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer Eu quero dormir Aí me beijou e falou de amor E só sossegou Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou Eu quero ouvir Maceió E isso é o friseiro, só no céu É o mar e feliz Tem alguém aqui que quer a bagaceira? Joga a mão em cima, vai, 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 E é só uma, é pouco tempo, o tempo é claro E o que eu tô perdendo, tô tomando no canseiro Às vezes acimando, mas não tô sofrendo que tô solteiro Só quem tá solteiro, já não me diz, eu quero ouvir Ela é da Vargasilha, que eu tenho que ter duas coisas solteiras Ela é da Vargasilha, que eu tenho que ter duas coisas solteiras E ela é da Vargasilha, que eu tenho que ter duas coisas solteiras E é só uma, é pouco tempo, o tempo é claro E o que eu tô perdendo, tô tomando no canseiro Às vezes acimando, mas não tô sofrendo que tô solteiro Eu quero ouvir, joga a mão, joga a mão e diz Ela é da Vargasilha, que eu tenho que ter duas coisas solteiras Ela é da Vargasilha, que eu tenho que ter duas coisas solteiras Isso é Mari Fernandes Maceió Cês gostam de São João Então chama no Arraia da Mari, bebê Tira o pé no chão Assim ó E São João na terra é fogueira São João no céu Trouxe a quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia do meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia do meu coração Deus é João Deus é João Toda alegria Toda energia Toda poesia do meu coração Eu quero ouvir Toda alegria Toda energia Toda poesia do meu coração Deus é João Deus é João Toda alegria pro meu coração Eu vou pedir O que? Ao meu sérgio lá Pra subir com você Com você no balão Toda alegria Toda energia Toda poesia do meu coração Aí vai Toda alegria Toda energia Toda poesia do meu coração Meu sérgio lá Meu sérgio lá Toda alegria Toda energia Toda poesia pro meu coração Eu quero ouvir Toda alegria Toda energia Toda poesia pro meu coração Meu sérgio lá Meu sérgio lá Toda alegria pro meu coração Olha a chuva Joga a mão em cima A palma na mão A palma na mão Eu quero ouvir Explode coração Nessa noite de fogueira E de sanjão Feita para enfrentar Nossa linha Para sempre eu e você E nesse sérgio lá Quero queimar Para o louco E de amor Encerrar meu coração Até ele perder Eu quero o quê? Eu quero o seu foneiro Lá dos capodó Quem me pede certo Pra trocar pó Sentir o teu cheiro Te recedutou Tomaram o teu peixe Beijo matado Joga a mão Joga a mão Joga a mão E explodir essa noite de fogueira E de paixão Feita para enfrentar Nossa linha Eu quero o seu foneiro Eu quero o seu foneiro Eu quero o seu foneiro Na palma da mão E foi santadói quem falou Que São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite da menina Seria Vai você, ó Vai você, ó E foi santadói quem falou Que São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite da menina Seria teu amor Eita menina Conheceu o seu João Uh, uh, uh Cadê o seu, ó Vai, vai Eu esse ano Vou embora Por serão Pra dançar Perdoe o seu João E a voz melhor Peruzela Te atirar E grana Perdoe o seu 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 Eu esse ano Eu acho que esse ano Quando você estava 가능した Perdoe o seu 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 E a menina Ela vai brigar Bené Vai morrer Café Sin rejoice Na mesa As morenias Assim ficou Alegue Quando for o outro Dia Deixa E a menina Ela vai brincar Bené Vai morrer Café Nig roster Na mesa As morenias Assim ficou Alegue Só quem tá solteiro, já não diz E a menina vai brincar, galera Toma olhar em café, só que a beleza As moreninhas pra sempre com o ar aqui Quando for no outro dia, já não sou eu Eu esse ano vou me embora, você não Só pra você jogar, não vai ficar por mais que eu Pelo ser lado, tá tirado, não vai ficar por mais que eu Só pra ter, não vai ficar por você, não vai ficar por você Vá! O salém diferente, viu? Como é o salém aí? Tá ficando bom esse menino É, meu filho Eu não sei se a galera de Maceió aguentam não mais Maceió, tem alguém bebendo aqui hoje? Alguém que tá bebendo Olha, eu tenho um bloco especial pra galera que tá bebendo Ô Joab Tu pega pra mim Joab Esse aqui, esse bloco inteiro É só pra quem tá bebendo aqui em Maceió Chama, bebê Isso é Mari Fernandes Quem sabe canta comigo assim, ó Ontem te encontrei Você estava tão bonita E o quê? O jeito de quem tá feliz Quem tá de bem com a vida Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar que não tá bem aí pra mim Mas você não me enganar Eu sei que você ainda tá afim Me diz Me diz pra quê? Quero ouvir Você pode ter um tempo Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Mas tô fazendo muita falta pra você Quem sabe canta aí o quê? Eu tô fazendo falta Quero ouvir Falta pra você Eu tô fazendo falta 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 Falta pra você Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Depois, depois das três Tô te esperando no mesmo lugar Hoje eu tô fazendo falta Hoje eu tô louca pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu Fui eu Que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me enro a você Pois estou Você deixou em uma saudade Com teu jeito de fazer Você fez maravilhas loucuras Um beijo pra você Não posso demorar Tô com uma ligação Pana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Eu tô louca pra te amar Quem sabe canta comigo, vai Essa aqui agora é só pra quem tá bebendo Vai cantar desse jeito aqui, ó E agora que eu superei Se repete a cena Você Dizendo Amor, não te quero É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Quem sabe solta a voz, mas será Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Essa aqui é só pra quem tá bebendo em Maceió Essa aqui maltrata É sucesso novo da Mara É a música do povo, meu filho A minha intuição Só vocês cantando, vai O beijo Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor E o que? E o que? A minha intuição É a música do povo, meu filho Chora não, mulher Tu é tão nova pra isso Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o que, Maceió Eu quero ouvir vocês cantando de novo Só mais uma vez Eu sou o que, Maceió Eu quero ouvir Eu sou o que, Maceió Eu sou o que, Maceió Eu quero ver se vocês conhecem Por que tá reagindo meus stories Comprando explicação Que eu não te devo Não era sua conta Onde eu ando O que eu faço O que eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme Aí tomando um ar Eis não ter direito De empurrar nenhuma E o meu beijo Dando voltas por aí Deixa de me seguir Se não aguenta Me vê tocando o teor E o meu beijo Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Oh, 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 oh 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 Obrigado, Maceió Quem gostou do chão na vale não gritou Eita, que coisa linda Muito obrigado, Maceió Isso foi Mário Fernandes Tu Rocha Gabriel Já vou viver Por como pensei no novo Verso Face it E que celebrities Ei, entra Minha roupa Fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Fala meu nome, Mari Fernandes Fala meu nome, que é lastro Fala meu nome, que é lastro Fala meu nome, que é lastro Mari Fernandes Fala, fala, fala Agora cai de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não vou имor Fala, faça lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Quem gostou do show, joga a mão em cima e diz Mari Fernandes Obrigado Márcio O melhor São João do mundo, esse ano é em Maceió É a cultura revelando tudo o que tem no Paió Arraia, comida, tripa É a cultura revelando tudo o que tem no Paió É a cultura revelando tudo o que tem no Paió